Senado Federal sediou hoje o primeiro Congresso Nacional do Rosário. O Dia Nacional do Rosário foi aprovado no Parlamento e vai para a sanção presidencial. Amanda Queiroz traz os detalhes. Em unidade com o catecismo, o encontro reflete sobre a história do Rosário na fé católica. Nós temos que ver que é um resgate das joias, da herança que nós temos, a nossa fé. O primeiro Congresso Nacional acontece após aprovação no Senado da Lei do Rosário, que será celebrado anualmente no dia 7 de outubro. Agora, o projeto segue para a sanção presidencial. Conseguimos votar ontem o projeto de lei instituindo o dia da Virgem Maria, dia 7 de outubro. Então, tive de muita alegria. E agora a realização do Congresso. Muitas palestras. E a gente precisa envolver mais realmente a Igreja, principalmente aqui no Congresso Nacional, para que Nossa Senhora possa dar mais sabedoria para todos nós. Fazer o que Maria nos pediu para fazer. Rezar o Rosário, refletir sobre a vida de Jesus, refletir sobre a nossa vida, qual é a nossa missão na Terra. E fazermos com que através disso nós possamos promover a paz. A nossa arma é o Rosário e continuará assim. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.